A paz do Senhor, professor da classe Jardim de Infância, eu sou Aline Rosa, faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau, Santa Catarina e é um prazer enorme estar aqui para compartilhar com você, professor, mais uma lição. Hoje é a lição de número 13. Uau! Já 13! Terminamos mais um trimestre. Como passou rápido, né, professor? Parece que foi ontem que eu estava aqui dando dica da lição de número 1 sobre o plano de frequência, de como você poderia decorar a sua sala e foram tantas dicas, tantas coisas. Parece que foi ontem, mas já se passaram 3 meses, 13 lições e estamos chegando ao final. Então, professor, esse trimestre tem 14 domingos e a nossa lição tem apenas 13 lições. Com certeza, professor, quando você começou a ler a sua lição, você leu essa nota que a CPAD colocou aqui. Aqui a CPAD diz para você dar a lição de número 1 no último domingo do mês de dezembro, no último domingo do ano. Porque o primeiro trimestre agora, de 2018, vai ter apenas 12 domingos. Vai sobrar uma lição e essa lição que sobraria, você iria usar nesta lição que iria faltar. Porém, nós aqui em Blumenau, conversando com o nosso diretor, a gente decidiu que não, que a gente não vai começar a lição de número 1 agora em dezembro. A gente vai começar a lição de número 1 apenas no primeiro domingo de janeiro. Então, agora, em dezembro, nós vamos criar a 14ª lição, né? E vai ter 14 lições aí para você passar para os seus alunos. Neste vídeo de hoje, eu estarei dando algumas dicas do que você pode fazer nesta aula no último domingo, né? Então, fique ligadinhos, porque no final do vídeo eu vou falar sobre a lição de número 14. Então, professor, como foi o desafio dos livros da Bíblia em sua classe? Eu estou muito, muito orgulhosa. Na minha classe, eu tive três alunos que decoraram completo, lindos, lindos, lindos. Eu fiquei, assim, super orgulhosa. Foi o Brian, foi a Sofia e foi o meu filho, o Tommy. Crianças de 5 e 6 anos. É lindo ver eles falar. Eu fiquei, assim, muito, muito emocionada. E eu tenho mais três alunos que estão terminando de decorar o Antigo Testamento. E eu dei uma chance para eles. Falei que em janeiro eu vou cobrar deles novamente. E eu vou dar um certificado para eles e vou dar uma Bíblia. Igual eu dei para esses três. Para esses três alunos, a gente fez o certificado do aluno nota 10. Onde a gente colocou parabéns, porque ele foi um aluno que se esforçou. Ele foi um aluno nota 10, que durante três meses ele decorou os livros da Bíblia. Foram 66 livros, né, que eles decoraram, mas foi muito lindo. Eu quero compartilhar com vocês o Brian. O Brian tem apenas cinco aninhos. É pequenininho, coisa mais linda ele falando. Assista agora o vídeo do Brian falando os livros da Bíblia. Agora, eu vou falar em 66. Gênero, Êxodo, Levítico, Números, Doutor, Número 1, Josué, Juízes, Rúdios, Samuel, Samuel, Jesus, Crônicas, 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 Ezequiel, Daniel, José, Júrizes, Leísias, Sábios, Crônicas e Zé T Doisалиon, Malaquia, Matheus, Marcos, João, Atos, Amame, Corinto, Corinto, Galvão, Católios, Fredon, Filipe, Concento, Tessã, Tessão, 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 Tessão e Tessão, 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 Pedro, Pedro,チão, Jou, 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 Júpiter, Júpiter. Lindo, né? Fofo! Vontade de socar o Brayão. São muito lindos nossos alunos, a gente fica assim, toda boba, né? E os pais, a gente fez a premiação do certificado, entregamos a Bíblia ali na classe de adultos. Então, os pais viram, participaram, ficaram todos babando. Chamamos os pais para bater a foto junto, porque se os pais não tivessem ajudado a decorar, a criança não teria conseguido. Professor, como está terminando o trimestre, um lembrete muito, muito especial. É aquele momento de você premiar as crianças que não tiveram faltas, que decoraram um versículo, que sempre trouxeram oferta. Prepara algo especial para essas crianças e dê de presente para eles, porque afinal, eles se esforçaram, foram 13 lições que eles vieram, que eles decoraram. Se possível, você fazer isso na classe de adulto, para que os pais vejam, que daí os pais que não incentivam tanto ainda seus filhos, vão ver as outras crianças sendo premiadas. E vão falar, meu, eu tenho que incentivar mais o meu filho a decorar um versículo, eu preciso incentivar mais ele a trazer a Bíblia. E fazendo essa premiação lá embaixo, com certeza a sua classe vai ficar melhor, porque os pais vão batalhar para na próxima lição, o seu filho está lá na frente ganhando essa premiação. Ai, Tia Lini, mas eu não tenho dinheiro para ficar comprando presente, é complicada a situação aqui. Professor, algo simples, você não precisa comprar um brinquedo enorme, grande para premiar o seu aluno, não. Aqui a gente deu para todas as crianças, foram premiadas com um livrinho do Nascimento de Jesus, dentro de um pacotinho, com doce. E daí a criança que ficou em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, a gente colocou uns mil a mais. As menininhas a gente comprou nas lojas de R$1,99, kit de panelinha, de cozinha. Os meninos, a gente comprou spinner, aqui a gente tem uma loja do três, e tudo lá, a gente comprou tudo lá. Então, compramos spinner, colocamos na bolsinha deles, colocamos algo a mais para essas crianças que foram premiadas. Por não faltar, por decorar o versículo, isso é muito importante e vai incentivar a sua classe, vai incentivar os seus alunos, a sua classe vai ficar melhor por causa dessa premiação. E se você fez aquele sistema do bazar, das lojinhas que a Tia Sabrina deu a dica, então, agora é o momento de fazer a lojinha ali, para eles irem lá, comprar. Por quê? Porque nós terminamos. Acabou, né? Não acabou só o trimestre, também como a gente está acabando o ano. Então, sobre a premiação, faça, ok? E aí, o Natal? Com certeza você já fez as nossas dicas, né? Porque a gente está três lições aí, dando dicas sobre o que você poderia fazer de especial no Natal. E agora a gente já está na semana do Natal, hoje eu não vou dar nenhuma dica, eu apenas vou colocar alguns modelos de lembrancinha, umas fotos salvas, lá no arquivo, né? Você que não acompanhou nenhuma pré-aula especial do Natal, lá no nosso subsídios, em nosso site, tem uma pasta específica sobre o Natal. E lá dentro a gente está colocando todas as informações que a gente apresentou aqui na pré-aula para você, professor. Então, hoje eu vou apenas colocar alguns modelos de lembrancinha. Se caso você ainda não decidiu o que vai fazer, não teve nenhuma ideia, então eu vou colocar algumas fotinhos de modelos de lembrancinha para você, professor, ver e fazer para os seus alunos. Não deixe de fazer, prepare algo com muito amor, com muito carinho para eles, porque eles merecem, né? E o nascimento de Jesus é o verdadeiro Natal. Então, nós precisamos celebrar, sim, o aniversário de Jesus. Então, vamos para a nossa lição? O título da lição de hoje é Obedecendo ao Livro de Deus. Isso mesmo, que lição linda, maravilhosa, com muitas ideias, né? E eu não vou estar contando a história, eu vou apenas transmitir as ideias que eu preparei para vocês, para não ficar um vídeo também muito longo, né, professor? Então, para o versículo, a lição, ela sugere que você faça uma Bíblia e escreva um versículo lá dentro. Eu fiz uma casa. Por que eu fiz a casa? Porque nós vamos estar falando de casa, então eu achei melhor fazer já uma casa para estar apresentando para os meus alunos, né? O versículo é Professor, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio. Está escrito lá em Mateus 7 e 24. Professor, esse versículo você precisa explicar para as crianças. O que é um homem sábio, né? O que é o sábio? Você vai falar que é uma pessoa que possui muito conhecimento, é uma pessoa muito inteligente. Explique tudo bem certinho. O que é o ensinamento que esse versículo está falando? Então, professor, você primeiro apresenta o versículo, explica o versículo para os seus alunos e depois você faz aquele processo do decorar, né? Como decorar, Tiali? Falando uma, duas, três vezes. Quantas vezes for necessário, porque é assim que os nossos alunos aprendem a decorar. E lembrando, né? Antes de mostrar o cartaz, antes de qualquer coisa, leia o versículo na Bíblia. Por que na Bíblia? Para que a criança já vá aprendendo, né? Que tudo que a gente ensina na IBD, desde o versículo, desde a história que a gente conta, vem de onde? Vem da nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, é um momento, assim, muito importante de você ler ali na Bíblia e depois apresenta o cartaz e faz conforme você precisa fazer. Então, vamos para a ideia das histórias? Para a história, eu preparei algumas formas, algumas maneiras. Por exemplo, como vai falar sobre o construtor, né? Eu tinha dos meus filhos o capacete de construção, você pode pôr o professor e você pode falar que havia dois construtores e começar a falar. Então, eu trouxe algumas ferramentas que você pode martelar, mostrar quando ele estava construindo, né? Porque quanto mais coisa a gente tem, mais a atenção dos nossos alunos a gente traz para a gente, né? Então, eu trouxe este modelo aqui, uma rocha e a areia. Deixa eu já pegar tudo aqui. Aqui a casa, firmada aqui na rocha e aqui a casa firmada sobre areia. Essa areia aqui, eu fiz ela com lixa. Por que que eu fiz ela com lixa? Porque eu quero usar o ventilador. E se eu colocasse a areia, não ia dar certo? Ia voar tudo, essa areia ia ficar uma bagunça, né? Então, aqui está as duas casas. Daí, você pode ir falando, pode fazer o momento da construção, né? Pode deixar, tipo, elas escondidinhas, assim, as crianças veem e o homem está construindo. Daí, quando fica pronto, você apresenta a casa. E você pode ir fazendo todo um diferencial. Daí, a minha sugestão, e que as crianças amam, é o quê? Que você tenha um borrifador com água, para que você, na hora que fale da chuva, você espirre a água. Nas crianças, eles amam. Então, você vai falar, começou a chover e vai espirrar a água. Começou a dar trovões. Muitos, muitos trovões com raio-x, né? E você vai fazer o barulho do trovão. Faz o trovão, faz a água nas crianças. E daí, você vai falar, e deu ventos muito fortes. Para isso, você vai ter um ventilador em sua classe. E você vai falar que deu ventos muito fortes. Faz o vento primeiro na criança e depois faz na casa. Olha só o que acontece quando a casa não está firmada no lugar certo. Ela tomba. Foi embora a minha casa. Ela tombou. Porque o vento levou. Mas quando está firmado na rocha, o que é que acontece? Nada. Nada move ela. Aqui dentro, professor, claro, você vai pôr um peso, né? Eu coloquei, eu tinha CD fechado, coloquei isso aqui dentro, que ficou mais prático e pronto. Está firme, não cai, nada vai derrubar a minha casa, porque ela está firmada na rocha, que é Jesus. Então, essa é uma maneira. Ai, Tiago, mas levar um tijolo, levar, fazer a areia com a lixa, fazer duas casas. Ai, dá muito. Ai, é muito complicado, Tiago. Então, tem outra maneira também. Outra maneira bem fácil, bem simples. No papel amarelo, você vai pegar a sua Bíblia, que com certeza você leva para a sala todos os domingos, né, professora? Ou professor. Você vai falar que aqui é a Bíblia. É a palavra de Deus. É um alicerce firme, é onde a gente deve firmar a nossa casa. E aqui, esse amarelo representa a areia. Então, você vai falar, contar a história, que havia dois construtores e você vai usar copo descartável. Mas, veio tempestade. Daí você não quer usar nada? Vem a tempestade, vem o trovões, vem a chuva. Chuva, nada abalou a casa que estava firmada na rocha. Mas, a casa que estava firmada na areia, olha só o que aconteceu. Ela caiu. Outro modelo que você pode estar apresentando para os seus alunos. Hiper, mega fácil, super prático. E também eles vão prestar atenção e chamam a atenção para eles. E o último modelo, que também eu trouxe, é esse aqui, né? Areia. Areia de verdade. E algumas pedras que simbolizam a rocha. Esse modelo também você vai usar o que, professor? Dois copinhos. Um copinho, você vai firmar ele bem na rocha. Já calça ele assim em uma pedra e deixa ele bem firme. E o outro, você vai pôr na areia. E o que você vai ter? Você vai ter uma garrafa com água e você vai falar, né? Que começou a chover. Vem a chuva forte e passava por tudo, mas a casa que estava firmada na rocha nem se mexia. E a casa que estava sobre a areia, olha só! Ela começou a flutuar e... Aqui não tombou. Em casa eu testei e deu certo. Ela virou. Ela caiu. Ela tombou. Em casa eu fiz e deu super certo. Aqui não deu muito. Mas você, pelo menos, ela não vai ficar firme, né? Ó, o professor, ela vai estar ali se mexendo, enquanto essa aqui nem se mexe. Então, esses três modelos é o que eu trouxe para compartilhar com você, professor. E você pode estar falando em sua aula sobre isso. É a forma de você apresentar para as crianças a história, né? Então, vamos lá? Vamos ver o que mais eu trouxe. Deixa eu puxar meu caderno para cá. Que a gente tem que estar aqui. Professor, isso é muito importante, né? Você ter o seu planejamento de aula. Você faz e você sempre vai lendo, vai espiando ali, para você não se perder em sua aula, né? Para ter uma aula organizada. Porque o nosso tempo de EBD é um tempo super mega curto. Então, a gente tem que aproveitar cada segundo. Eu trouxe uma dinâmica. Essa dinâmica, você vai precisar de um recipiente vazio. E aqui, eu trouxe batata e maçã. Está tudo misturado. Não dá para saber o que é maçã e o que é batata. Elas ficam iguais, não tem diferença. E não tem como saber o que é batata, o que é maçã. As crianças podem até tentar adivinhar. Quem sabe é sete, quem sabe não. Mas é bem difícil para saber exatamente o que é maçã e o que é batata. Essa faixa etária, eles amam ser desafiados. Então, você pode falar. Eu quero ver qual é a criança que vai saber. Me dizer o que é batata e o que é maçã. E eles, ah, eu vou saber. Então, eles vão pegar. Eles podem até provar, morder. O que eles quiserem. Daí, se eles acertarem, dar os parabéns. Se não acertarem, diz que não tem problema. Você vai fazer o que? Colocar todos juntos aqui dentro. E você, professor, vai falar agora o seguinte. Deixa eu pegar a água, que eu preciso dela de novo. Você vai falar aqui. Crianças, aqui essas batatas, essas maçãs representam a gente. Aqui nós temos pessoas, nós temos crianças, né? Como a gente está trabalhando com crianças, vamos falar no termo criança. Aqui dentro, a prof tem crianças. Vocês estão aqui dentro. Crianças que conhecem a Jesus e crianças que não conhecem a Jesus. Isso mesmo. Ah, mas como saber as crianças que conhecem Jesus e as que não conhecem? Olha, você está tudo junto, tudo misturado. Você vai na escola, você convive com várias pessoas que não conhecem Jesus. Só que você não pode ter as atitudes erradas que eles têm. Por exemplo, se o seu amigo mente, você não deve mentir. Se o seu amigo briga com o coleguinha, você não deve brigar. Porque a palavra de Deus diz para a gente amar o nosso próximo em todo o tempo. Ah, e se o seu amigo, ele não obedece a professora? Você deve obedecer, porque você é diferente. Você é luz na escuridão, você precisa brilhar. Sim, você é diferente, porque você tem Jesus no seu coração. E quando a gente tem Jesus no coração, a gente é diferente, as nossas atitudes são diferentes. Tudo em nossa vida é diferente. A gente vive para fazer o bem para as pessoas, para amar o nosso próximo. Nós vivemos conforme Deus quer que a gente viva. Então, a gente não deve mentir, a gente não deve roubar, a gente não deve xingar, falar palavras feias, não. Sabe por que a gente tem que ser diferente? Porque agora, essa água aqui representa Jesus. Representa Jesus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, olha só, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, olha só o que vai acontecer. As crianças que decidiram seguir a Jesus, elas sobem. As crianças que escolheram não mentir, elas sobem. As crianças que decidiram obedecer o papai e a mamãe o tempo todo, porque isso agrada ao Senhor, elas sobem. As crianças que fazem as coisas certas, que agem da forma que Deus quer, que está firmado na rocha, que está construindo a sua casa na rocha. Que essa rocha Jesus, as crianças que tem Jesus no coração, vão subir e vão morar no céu, junto com o nosso Deus. E as crianças que não conhecem a Jesus, as crianças que mentem, que falam palavras feias, infelizmente, não vão subir para o céu. Elas vão ficar. Isso é muito triste. Você, criança, precisa falar do nosso Deus para os seus amiguinhos, para que quando Cristo vier buscar a sua igreja, todos possamos subir. Seu amigo possa subir para o céu com você. E, sabe, crianças, não adianta você, ah, meu pai e minha mãe tem Jesus no coração. Quando Jesus vem buscar a igreja, eu subo agarrado na saia da minha mãe, eu subo agarrado no meu pai. Não adianta, criança. A nossa salvação é individual. É para cada um. Você precisa ter Jesus no seu coração. Você precisa agir diferente. Você precisa ser luz na escuridão. Então, crianças, qual é a sua escolha? Então, professor, essa é uma dinâmica que, com certeza, suas crianças vão ficar assustadas, porque elas não querem ser as batatas. As batatas, elas descem e as maçãs sobem. Então, aqui é onde você consegue diferenciar, né? E, com certeza, as crianças não vão querer ser batatas, porque elas não querem ficar quando Jesus vier. Todo mundo quer subir. Aqui, professor, você pode fazer uma aplicação bem linda, bem maravilhosa, sobre o plano da salvação. Falar sobre o céu. Não fique falando sobre o inferno, porque a gente não quer que nossos alunos gostem do inferno. Não. A gente quer que eles se apaixonem pelo céu. Então, fale do céu, porque no céu tem ruas de ouro. Fale sobre o céu. Faça eles amarem o céu. Faça que eles queiram firmar a sua casa na rocha, que é Jesus, para que eles venham morar no céu. Então, professor, essa é uma dinâmica. É bem simples, bem fácil de fazer. Você precisa da batata e da maçã. E é algo bem legal, bem maravilhoso, que as crianças vão ficar surpresas com essa experiência. Porque realmente é algo assim que choca. É algo triste, né? Quando a gente pensa que quando chegar o momento que Cristo vier para nos buscar, infelizmente, muitas pessoas não vão ir para o céu. Então, professor, essas foram as dicas, foram as dinâmicas que eu trouxe, né? Sobre a história, sobre o versículo da lição de número 13, que é essa lição atual que eu estou apresentando. Agora, para a lição de número 14, o que eu trouxe para você, professor? Algo bem fácil, algo bem simples, que é o momento de relembrar todas, mas todas as suas aulas. Como você vai fazer, professor? Espalhe pela classe várias, vários objetos, né? Várias coisas que você utilizou em sua aula. Mas não deixe tudo junto, tá? Você pode colocar no chão, você pode colocar embaixo da mesa, talvez igual as ovelhinhas, pode esconder embaixo de uma cadeira. Espalhe algo sobre as 13 lições em cada cantinho da sua sala. E daí, você vai fazer o quê? Você vai usar a sua linha do tempo, né? Que a gente apresentou na primeira aula, a gente sempre mostra que a gente fez a Bíblia. E você vai mostrar a lição. E daí, quando você mostrar a lição, eu tenho duas ideias. Você pode mostrar a lição, falar sobre ela e chamar um aluno para pegar um objeto para você referente a essa lição. Por exemplo, aqui, ele pegaria a Bíblia que estaria em algum lugar, né? Ou você não falar nada, simplesmente falar a lição de número 1. Daí, você vai falar, fulano de tal, vai pegar para a profe o objeto sobre essa aula. Ele vai lá, ele pega o objeto e ele vai falar para os amigos sobre aquela aula. Então, assim, ou você pode pegar e falar para as crianças, né? Qual criança gostaria de falar sobre a lição de número 2? Deixa eu pegar aqui. A lição de número 2 para a profe. Qual criança que gostaria? O objeto da lição de número 2 seria esse aqui. Então, a criança acharia ele lá na sala, viria e falaria sobre os 10 mandamentos para você, né? Então, essa é a minha dica, por exemplo, aqui sobre a aula de missões, né? Eu trouxe aquele coração, que é uma missão estar no coração de Deus, né? Que tem as três formas, o orar, o contribuir e o ir. Aqui sobre o bom samaritano, né? E aqui sobre o bom pastor, né? Então, eu trouxe essa maneira que você pode estar trabalhando a lição de número 14 dessa forma. Usar a sua linha do tempo e usar as crianças mesmo para relembrar e contar. Ou você conta uma lição e eles vão e traz o objeto para você sobre aquele lá. Para não dar bagunça, faça um aluno ir de cada vez. Não toda classe, porque senão vira bagunça, né? Mas manda um ir, voltar, outro vai. São 13 lições, com certeza cada criança vai conseguir apresentar aí uma lição, né? Aqui, ó, quando eu falei do bom samaritano, você mostra. Eles já vão lembrar do material que você usou. O bom seria isso, professor, que você levasse materiais que realmente você utilizou na aula, quando você apresentou na classe. Que assim eles vão lembrar, eles vão olhar a linha do tempo, vão olhar ali e eles vão lembrar. E vai ser um momento muito legal, onde vocês vão relembrar as 13 lições e vocês vão terminar o trimestre como? Com a festa de final de ano. Leva uma nega maluca, leva um cachorro quente. Ah, os meus aqui, por exemplo, eles amam aqueles chips amarelo comprido, que tu compra um pacotão, é bem barato. Esse aí eles amam. Então, a gente faz o quê? Faz uma nega maluca só e traz três pacotes daqueles chips. Eles fazem a festa, eles acham o máximo. Então, você vai fazer uma festa assim. Por que a festa? Para celebrar, celebrar o encerramento das 14 lições, né? Foram 13, mas essa aula é de hoje ali. Celebrar cada aula, um momento de agradecer a Deus por cada aluno que esteve presente. Um momento assim de festa, festa mesmo, por mais um ano que o Senhor nos deu. Então, professor, essas foram minhas dicas. Aqui encerra a minha participação neste ano. Ano que vem quero estar aqui com você, firme e forte em mais um propósito. Professor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um ótimo Natal, um feliz 2018, em que em 2018 você possa estar aí com força total para servir ao Senhor por mais um ano. Eu sei que agora no final do ano a gente termina o ano, a gente às vezes está tão cansado, pensando em entregar o nosso cargo. Ai, eu não quero mais, eu vou falar com o meu pastor, eu vou entregar o meu cargo. Ei, professor, não é o tempo. O inimigo está assim, lutando o tempo todo para pegar as nossas crianças. Mas nós precisamos se levantar como exército do Senhor e lutar mais ainda pelas nossas crianças. Então, professor, não é o momento de você desistir, não. Levante para a guerra, pegue a sua armadura, a palavra de Deus e venha firme, venha forte para falar para as suas crianças. E vamos juntos dar as mãos e ganhar nossas crianças para Cristo. Vamos juntos levantar clamor pelas nossas crianças, porque elas estão precisando de nossas orações. Mas não somente de nossas orações, elas estão precisando de mim, elas estão precisando de você. Então, professor, receba do Senhor, receba neste momento a alegria, a força, o renovo. E em 2018, venha com força total, num grande exército, vamos se levantar e vamos lutar pelas nossas crianças. E professor, dê o seu melhor, faça com amor, faça com carinho, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te dê muita sabedoria, muita criatividade. Porque a gente trabalha com criança, a gente precisa ter criatividade, a gente precisa ter novidade todo momento, porque criança é muito esperta, está sempre querendo mais, mais. Mas que o Senhor, que o Espírito Santo, nosso amigo de todos os dias, venha estar ao teu lado, te ajudando, te fortalecendo. E que 2018 venha ser um ano muito, muito melhor que 2017 foi. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até ano que vem. Beijo da Tia Ali, amo vocês. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo e deixar um comentário. E todas as dicas que a gente deu aqui, tudo que eu mostrei, vai estar aí em nosso site, nos subsídios da nossa pré-aula. Tchau! 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 Tchau!